No episódio de hoje, o Amazonas FC pode se tornar líder pela primeira vez na Série B Mas pra isso precisamos vencer jogos como Novo Horizontino, Mirasol e Vila Nova Será que é hoje que o Amazonas vai conhecer a liderança da Série B? O que é, rapaziada? Tranquilidade, começando mais uma Master Liga com o Amazonas FC, rapaziada Vocês estão aí vendo, né? Pedrinho pode estar de saída, mas ainda está na janela de transferência Falta algumas horas pra fechar E o Marley falando da sequência de vitórias, né? Até porque o Amazonas está bem Estamos de olho na liderança da Série B, até porque estamos a 2 pontos do Esporte Recife Rapaziada, vira um pouquinho aqui na janela, o Marder recebendo proposta a gente vai recusar, né? Mas a gente não vai vender o Marder O Fabiano no momento eu não vou vender, só que, rapaziada, eu vou colocar ali na janela, tá? Pra na próxima temporada a gente vai precisar de um novo zagueiro Então a gente vai precisar de uma zaga aí de muita qualidade, né? Precisar de 4 zagueiros, até porque se a gente realmente subir pra Série A Vai ter que ter uma zaga boa e eu tô confiando que a gente vai subir pra essa Série A Mas claro, a gente tem que manter o foco Então a gente já tem que pensar em trocar algumas peças Acho que o Kaman Barros também não vai sair É um bom jogador Recebeu proposta o Pedrinho, também não vendo o Pedrinho, tá, rapaziada? Outro jogador que eu vou estar colocando na janela de transferência É o Bruno Dipe, rapaziada Lembrando, rapaziada, que esses jogadores que eu tô colocando na janela de transferência É só pra próxima janela e não pra essa Nessa janela a gente não vai vender ninguém Todo mundo que tá aqui vai continuar Bom, rapaziada, chegou uma proposta aqui pro Pedro Vito, né? O moleque tá jogando muito bem nos últimos jogos O Vitesse, não vou vender ele, tá, mano? Já falei que só vendo se chegou uma proposta de um time brasileiro Da Série A ou de um time europeu ali Tipo, sei lá, um porto da vida, tá ligado? Vamos lá, tropa O bagulho é o seguinte, já vamos tirar aqui e colocar o Hermel, tá? Tirar o Antônio Vou colocar o Diogo Torres Tudo jogando aqui, a gente vai colocar o Jimenez nesse jogo Tiro o Alvarinho Matheus Macedo Deixo o Fabiano Vou tirar o Mardin Vou botar o Júlio César Vou colocar o nosso menino aqui, o Pedrinho Tô começando a colocar o Clebinho Pra poder pegar mais a posição, até porque o Patrick já é um jogador mais velho É experiente, mas já tem 34 anos Então a gente não sabe como ele vai estar na próxima temporada Então a gente vai fazendo o Clebinho pegar o jeito aqui, né, rapaziada? Até porque a gente não sabe como vai ser as contratações na próxima temporada Pretendo contratar sim, mas é uma coisa que a gente só vai pensar lá na frente Por enquanto vamos focar aqui na Série B em vencer o Novo Horizontino Bora lá, rapaziada, primeiro jogo desse episódio contra o Novo Horizontino Lembrando, rapaziada, esse time de todos eles estão abaixo da décima colocação, né, mano? Então a obrigação é nossa vencer Temos o nosso querido Júlio César no gol É o futuro, né, é o futuro goleiro do Amazora Mas por enquanto aqui, por agora, é o futuro goleiro nosso Rapaziada, vamos pro jogo Tomar cuidado, tá, mano? Tomar cuidado que Principalmente time que joga na parte Mas lá embaixo são os piores times que tem É os mais perigosos Mata Jimenez Chuta daí, Jimenez Chuta daí Foi bem, foi bem Tá bom, mano Tocou O Hermel demora Meu Deus, Hermel Caraca, irmão Camão Barros Diego Torres Olha aí Sassá Passou nas costas Perdeu não, Sassá Você não perdeu essa chance não, Sassá Lembrando, rapaziada, se você quiser fazer o uniforme do Amazonas da próxima temporada Comentário fixado Ou no link da descrição Tem aqui o link do site pra você fazer o uniforme do Amazonas Vamos lá, Clebinho Quase que a gente já tomou o gol aqui Vou mandar o uniforme pra mim, não mandem que eu não patrocine Tem o logo do time, manda só o uniforme liso Que aí eu vou estar colocando os patrocinadores aqui Pra próxima temporada Diego Torres Pedro Vitor Jimenez Vamos, Jimenez Vamos, Jimenez Pedro Vitor Bateu Sobrou de novo Que isso Tem que contar cruzamento Diego Torres Vamos Calabarros É 1x0 Calabarros Calabarros abre o placar, hein É 1x0 pro Amazonas Pode estar sendo líder nesse momento da Série B Pela primeira vez na temporada pode estar sendo líder do campeonato, mano Boa, Calabarros É isso Que cabeçada, irmão Que dificuldade de entrar na defesa desses malucos, cara Não entrou bem na partida, não, cara O cara tá tentando muito nesse Rodrigo Soares a bola, hein Caraca, ele ganhou, mano Inacreditável, ele ganhou a bola Diego Torres Fabiano Boa, moleque Chuta daí Acaba Vamos 1x0 Sofrido, mas foi, mano É isso Vamos lá, hein, rapaziada Vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, mano Ganhou, ganhou Então se mantém, rapaziada Os cinco primeiros se mantém Forte Recife em primeiro Amazônia em segundo Não vai ser fácil pegar essa liderança Esporte Recife Mas a gente tem que fazer o nosso papel, mano Já vencemos no Veruzontino E agora é pro próximo jogo E vencer e vencer e vencer Rapaziada, se a gente quiser ser campeão dessa Série B A gente não pode tropeçar Vamos lá, rapaziada Mais um jogo da Série B contra o Mirassol Só vitória, vitória importa Deixa o like, rapaziada Se inscreve no canal Ativa a notificação Comenta aí também, rapaziada Dá sugestão aí embaixo Tô sempre lendo os comentários Tamo junto, mano Você deixar o like Você ajuda muito aqui o canal O cara já ficou na saudade, irmão Até atrás Vamos, Diego Torres O goleiro pegou Vambora, Diego Torres Cruzamento, pode vir Sassar Sassar por enquanto É nada nesse episódio, hein É assim mesmo Atacante tem os seus dias Muito os seus dias bons Boa, Marden Vocês estão de sacanagem Calma minha cara Lá vem, né Gueba na bola Calma, Barros Marden Vai sobrar no pé do Bahia Chuta, irmão Ó o Sassar Ó o Sassar Tirou do zagueiro Bateu pra fora Ia ser mais um gol do artilheiro, hein Ia ser mais um gol do artilheiro Da Série B Alta do Miranda Tá bom, tá bom, mano Melhor Que isso, cara É pra amarelo não, mano Ó essa juíza, irmão Aí não Patrick Ah, liberou espaço Tá de sacanagem De 1x0 pro Mirassol, cara Ui, irmão Eu tô saindo com o Patrick Mas tá ligado, né, mano Não sai, né Olha aí Tô tentando desmarcar, mas Zagueiro ainda não chegou, mano 1x0, cara Caraca, jogo que vai ser difícil, tá Mirassol tá dando uma vida nesse jogo aqui, mano Sassar não fiz a nada A gente muda e coloca o pato, hein Tem que empatar esse jogo aqui e virar, mano Que isso, cara O deep Eu vou tirar o deep Eu vou tirar o deep Tá, ele tá de sacanagem Pô, amado, hein Vai pedido, né Ah, o juí deu falta Ele deu pênalti Ah Que isso O juí deu pênalti, irmão Ah, cara Que isso, mano Tá de sacanagem, irmão 2x0 pro Mirassol Que cabô, rapaziada Que é derrota Ah, tá de sacanagem, mano Que isso, cara Vamos, filho Ah, Pedro Pelo amor de Deus, irmão Você tá descansado Vamos, Pedro Vitor Boa, moleque Boa, moleque Toca no Sassar Diogo Torres Bateu Desviou Escantei Bota lá Vai Pedro Vitor Pelo amor de Deus Olha a cabeça Do Pedro Vitor Ah, pode perder pro Mirassol Guarda, hein É, mano Aqui é só pressão Meu Deus O time não jogou nada, mano Não jogou nada, irmão Jogo feio, mano Jogo feio Jogou nada, mano Pô, tá de sacanagem Aí Só pra tomar mais um gol, cara Acabou Acabou Vitória pro Mirassol, mano Tá de sacanagem Felizmente agora Nasca de posição na tabela E o Sport Recife Ainda abre ainda, mano Vacilo, cara Vacilo, vacilo A relação de hoje Tá toda diferente Tassaram o venei pro jogo O Pato voltou Vamos Pato Boa, Pato Vamos Pedro Vitor Vacilo Vamos vencer, mano Pelo amor de Deus, rapaziada Vamos vencer Vamos, Pato Aparece, Pato Foi falta Boa Vamos, Diego Vamos, Diego Ah, mano Bate forte, cara Pedro Bahia Cruzamento Pato Pra fora Tá impedido? Que isso Dudu Pato Sozinho o Pedro Vitor Por que passe ruim, hein, Pato? Pra piorar o Pedro Vitor Não dá erro passe Tá, beck bateu no jogador dos caras Caraca, mano Boa Boa, Macedo Falando, mano Tá, doido pra perder esse jogo aqui Caraca Que bom Dá pra se acertar um passe Vamos, Macedo Vamos, Macedo Corre, Macedo Vamos Macedo não Bueno Errei o nome do cara Vamos, Pato Tá bom, tá bom, tá bom Pedrinho Pedrinho Cruzamento Pedro Vitor Ia ser um golaço, irmão Ia ser um golaço, irmão Que golaço o Pedro Vitor ia fazendo Caramba, irmão E drible Vamos, Pato Vamos, Pato Alexandre, Pato Pra cima deles, Pato Pô, você tá bugando toda hora, cara É isso, tropa É isso, é isso Tem que vencer esse jogo, mano Tem que vencer Que passe do Dudu, hein Que passe O cara foi direto, irmão Caraca E dribou dois jogadores de uma vez só, velho Pô, mas tem o Boeira Tem o Boeira é bom, né, cara Eu acho uma boa contratação, mano Ok, tá lá De vim de primeira, você vai tomar Falta Falta, falta Ah, não Não machuca, não, mano Pô, rapaziada Não machuca esse moleque, não Pô, não vai dar nem amarelo, cara Aí Ó, Pedro Bahia Ó, Pedro Bahia Ó, Pedro Bahia Chuta pro gol, irmão Chuta pro gol, Pedro Bahia Chuta pro gol, meu garoto Vamos 2x0 pro Amazonas FC 6, irmão É isso Mais um gol Garantir essa vitória, cara Tem que garantir essa vitória, irmão Corta a luz Vão pra cima Se aproveitar do que dá, mano Os caras abriu Deixou espaço Bateu É isso Golaço Vamos Vamos mudar, tá Tirar o Diogo 2 Botar o Foguinho aqui Deixa eu ver quem mais pode entrar aqui Botar o Enio, né, cara Vou tirar o Pato Botar o Jô, tá Tem vários jogos que não joga Eu vou não querendo Utilizar muito ele Sassar não tá aí Então antes Arrumar algum jeito Que beleza, irmão Tá arrumando o jeito de eu tomar gol mesmo, né Foguinho Vamos Liberdade Jô Ah, merecia, hein Jô podia fazer um golzinho, né, cara Seria importante pra ele Jô Tá impedido? Tava não, hein Tá bom Alexandre Pato e Pedro Vitor Importante é que veio 3 pontos Resultado da rapaziada tá aí A gente venceu o jogo E olha só, mano Que campeonato louco é esse, irmão A ponte preta volta a virar líder com 52 pontos O Sport perde a posição 52 também A gente volta a ter 2 pontos de novo Então não está tudo perdido, hein Dá pro Amazonas ainda ser líder na Série B Dá pra gente tentar liderar Dá pra gente tentar esse título ainda Por que não, né E a gente já tem uma vantagem muito boa, né, rapaziada Claro que eu falei que a gente tem que manter a vitória Não pode deixar o time ir A gente tá com 50 Então a gente tem uma vantagem boa Tudo se caminha que a gente vai estar na Série A É só uma questão de algumas rodadas aí, tá ligado O problema aí, rapaziada Olha o problema aí Lesão Pedro Vitor, irmão Inflamação muscular Foi a pancada que o cara deu nele, irmão Foi a pancada que o cara deu nele lá A gente tá tranquilo, rapaziada 5 diazinhos só Ele tá de volta já A gente só vai perder ele no próximo episódio O jogo contra o Brusque, né, rapaziada Mas a gente consegue jogar sem o Pedro Vitor O time tá bem, rapaziada Tá bem entrosado Tá começando a pegar mais espírito de equipe Dá pra gente vencer esses jogos no próximo episódio Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like, inscreva no canal Ativa a notificação Playlist dessa Master League Tá no cardzinho aqui em cima No link da descrição, mano Se você quiser me mandar os uniformes Na próxima temporada Tá tudo aqui embaixo Ou no comentário fixado Ou então no link aqui da descrição, rapaziada É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau